você ganha, aí todas as crianças vão falar, não, minha mãe falou que é falso Deus, prova pra ela que isso é verdade prova pra ela que isso é verdade galera, vamos lá, eu até faço um poema eu até mando um e-mail sem me deixar pode fazer, faz poema lá pode mandar um e-mail aceita o poema de todo mundo eu vou eu vou fazer um poema de um pintor chamado Van Gogh vários, Van Gogh pra quem não sabe Van Gogh foi um pintor um pintor muito depois que ele morreu os quadros dele virou um espetáculo é muito caro vou fazer um poema com Van Gogh o pintor porque o Van Gogh? porque eu gostava muito dele essa pintura dele é top vamos lá o e-mail meu, manda um e-mail pra ela manda um e-mail pra ela ó, Van Gogh era um pintor inteligente misturava as cores e cantava gente Van Gogh foi um pintor de dadó entre seus quadros vendeu um só Van Gogh começou a mudar de jeito um pouco cortou a orelha parecia louco agora que ele morreu ele tem valor pois quadra padro custa um horror ripa aí Scorpion Prime ripa isso aí meu querido ó o Van Gogh o maravilhoso Van Gogh o pintor quem não conhece Van Gogh pesquisem eu fui foi foi uma das coisas muito muito legal na minha vida beleza galera espera o seu poema galera que vai chegando se inscreva no canal que não é inscrito e deixa like um likezinho vamos lá galera ó como eu tô com meu tempo atrasado 50 likes falta um likezinho um likezinho aí eu coloco um entendeu aí amanhã a gente faz entendeu galera que vai chegando já deu noite em Portugal eu sei um likezinho pra começar reduzir pra 50 falei aí pro Miguel e você falou aí por favor e Miguelzinho irmã da Gabi um beijo pra você seja bem-vindo uma pessoa pra deixar like arrasou quick o nosso poema quick poema clipa aí Scorpion Vini meus poemas clipada